Acho que nós entendemos perfeitamente. Sabe, eu também acho. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, Roberta guarda mais um segredo. A única coisa que eu posso dizer é que estive com o homem que me levou as estrelas. E Matias descobre a trapaça. Você modificou o contrato pré-nupcial. Claro que não. Se não foi você, com certeza foi sua mãe. Agora do que você está me acusando, Matias? Nesta segunda, seis e meia da tarde, Quando Me Apaixono.